Qual foi a sensação de ser convidada para cantar ao lado de Camila Cabedio, que artista internacional você sonha em cantar junto, algum dia? Cara, na moral... Na moral? Eu não sei... Todo mundo... Quando todo mundo me pergunta, eu não sei responder, gente. É muito difícil. Mas a sensação que eu senti... Foi uma parada muito inacreditável pra mim. Sim. Parecia que não estava acontecendo aquilo ali. Toma. Olha lá. Ai, que saudade, gente. Eu estava muito nervosa, porque eu já ia estar do lado da Camila. Sim. E assim, ela é uma artista muito grande. Grande presida aí, ó. Eu sou muito fã. Yes. Eu sou muito fã e aí, quando aconteceu o convite, mano, eu jurei que era trote. Tá. Meu empresário me ligou, falou que ia acontecer. Eu estou falando outra coisa, né? Nem respondi a pergunta, mas eu já estou desde o início. Você está falando sobre o assunto, está dentro do assunto, 100%. Vamos lá, vou contar. Quando o empresário dela entrou em contato com a minha equipe, com o do Biel, com o do Lennon, falou que ela queria muito que tivesse Ai Preto no show dela, ela queria os cantores de Ai Preto no palco, queria que a gente fizesse uma performance. E aí, quando eu recebi essa notícia, eu não acreditei. Eu fiquei muito em choque. Eu fiquei, mano, não é possível. E eu só acreditei no dia da passagem de som, que foi no mesmo dia, só que foi cedo. Os meninos não conseguiram ir, por conta de agenda. E eu fui sozinha, mano, conhecer a Camila. Tá bom. Eu pirei, assim, mas ela foi muito educada, muito legal, cara. Tipo, a gente estava tentando se comunicar em inglês, espanhol, português. Foi um caos. O que dava. Mas deu certo. E aí, a sensação de estar ali no palco, o mundo, com a Camila, foi realmente uma parada muito inacreditável. E até hoje, eu acho que eu não conseguia acreditar no que aconteceu. Eu não sei explicar, gente. Eu não sei responder essa pergunta. A gente imagina, a gente imagina. Bom, a partir de agora, pode guardar esse microfone aí. Ah, eu estou falando no microfone, né? Pode ficar. Eu esqueci que é aqui. Nesse momento, a gente vai para um momento que eu amo demais, nesse TV Zola. A minha primeira pergunta para a Bianca é, você é mais da curtição ou você é mais, tipo, do namoro, assim? Depende, depende da pessoa. É mesmo? Sim, eu gosto de curtir, eu gosto de estar solteira, mas dependendo da pessoa, eu gosto de namorar também. E tu está solteira? Depende de você. Estou brincando, estou brincando, estou brincando, estou brincando. Eu estou solteira, eu estou solteira. Ai, ai. Bom, vamos... Eu estou brincando, eu estou solteira, estou solteira. Está solteira? Estou solteira. Vamos esperar o dia acabar para tu responder. Olha só. Ah, tem mais uma? Ah, claro que tem. Agora eles estão on fire lá dentro. Ah, agora eles estão... A Bianca é gata assim pessoalmente também? Muito mais. O povo gosta, né? Muito mais. Muito mais. Eu já tinha visto a Bianca pessoalmente no dia do show do J Balvin, né? E aí, hoje está aqui comigo de novo, mas fiquem tranquilos, é mais pessoalmente do que no clipe ainda. Ai, que bom, né? Então é isso. Olha só. Coincidência, né? O anti-amor de hoje será com duas pessoas solteiras. E vocês sabem muito bem o que significa isso nesse programa aqui, não, né? Absolutamente nada. Então, bora deixar esse papo de lado, bora ver o que a galera está mandando, esses B.O.s amorosos deles aí. Vamos ver. C. Bianca é boa conselheira amorosa. Bora ver como é que é, se ela é do faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Eu sou. Você é? Shampoo? O Cadu nem precisa pedir, o Cadu está muito esperto. Que isso, o Cadu já nem pediu o clima, ele já soltou. Primeiro problema. Nossa, eu tenho medo dessas músicas de tu ir. Doutor, uma amiga minha gostaria de saber se é pecado orar para o marido dela e para ela poder separar. Muito bom. Gente! E aí? Ô, Bianca. Menina, é pecado, né? Desejar marido dos outros é pecado, gente. Vai arrumar um bofe solteiro que tem um monte de bofe solteiro aí. Não, não, não. É isso. Eu entendi errado? Entendeu. Uma amiga minha gostaria de saber se é pecado orar para o marido dela trair ela, para ela poder separar. Que isso, gente? Agora que eu entendi. É, ó. Menina. É, ó. É só você separar. Se você não quer ficar com ele, separa, gente. É simples, né? Simples. Ela está dificultando demais, né? Ela está dificultando demais. É só chegar e falar assim, irmãozão. Não quero. Valeu. Thank you, Nex. Tamo junto, tamo junto. Edri, uma amiga minha gostaria de saber. Engraçado. Gente, chocada. Uma amiga, né? Engraçado. Sempre uma amiga, né? Eu sei, amiga, amiga. Sempre uma amiga, né, Laura Miller? É sempre uma amiga. É sempre uma amiga. Pronto, por favor. Doutor, eu estou ficando com duas pessoas diferentes sem elas saberem. Estou errado? Solteiro não trai para mim. Isso que eu ia falar. Estar solteiro não está errado, não. Se estiver se namorando, mas está solteiro, então pode ficar até com mais. Tem vários contatinhos, Bianca, ao mesmo tempo. Tu? Eu? Não, estou de boa agora. Tu não sustenta vários? Depende. Um aqui, um ali, tipo assim, ó. Domingo chuvoso. Hoje é dia desse. Depende, depende, depende. Depende. E você? Solteiro não trai. Próxima pergunta. Me ajuda, doutor. Deixei meu celular destravado e o boy viu que mandei um nude suave para outro. Suave. O que eu faço agora? O beijo dele é bom demais e não quero perder. Eu acho engraçado. Gente. Um nude suave. Qual que é a cara de diferença? Qual que é... Nude suave é o quê? Tipo, você mostrou, sei lá, o pescoço? Gente, mas primeiro, por que ele foi mexendo no seu telefone? É seu namorado? Já começou daí. Não era para eu ter mexido. Quem procurar acha, não é?